Olá, eu sou o professor de arte e cartunista raposa, um renomado ninguém. Mas vocês sabem quem não é mais um ninguém? O Queiroz! Porque o Queiroz finalmente resolveu aparecer. E olha quem é o mestre do capitalismo! Vocês ficam gastando mil reais com o curso de um guitarrista fracassado quando o verdadeiro mestre do capitalismo é o motorista do Bolsonaro. E olha, temos que consultá-lo antes que dê em cabo desse cara, porque com certeza ele tem muita coisa para nos ensinar. Veja meu pai por exemplo, que trabalha vendendo carros há uns 20 anos e a gente nunca ganhou um milhão aqui. Agora esse cara com tanta ocupação, só com negócios de carro, conseguiu prosperar desse jeito. Ele sim é um mestre do capitalismo. Temos que consultar para saber quais são os seus esquemas. Ai, 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 esses neocons. A única coisa que a gente pode dizer desses neocons em 2019 é que eles vão estar muito bem nutridos, muito bem nutridos, porque eles vão ter tanto saco de laranja, tanto saco de laranja para chupar que até a boca deles vão ficar ocupada para falar tanta merda, o que deve ser muito bom. E a saúde deles assim vai estar uma maravilha, hidratados como nunca. E agora eu vou fazer 11 perguntas que todos nós gostaríamos de fazer ao Queiroz. E se você aí é um chupador de saco de laranja, por favor, responda no lugar dele, já que vocês adoram bancar o advogado do mito. Primeira pergunta, se a explicação da fortuna e do rendimento financeiro do Queiroz vem de carros que ele adquire em seguradoras, por que ele demorou tanto tempo para dar uma declaração tão simples? Segunda pergunta, ele pode mostrar a documentação dos carros que comprou e vendeu? Terceira pergunta, se o glorioso Bolsonaro não tem tempo de ir no banco e por isso o pobre do Queiroz teve que depositar dinheiro na conta de sua esposa, como ele explica toda aquela indo e vinda de banco que ele fez várias vezes mesmo após a facada? Quarta pergunta, se o Queiroz está mesmo dodói? Está doente? Por que ele simplesmente não disse isso logo de vez quando estavam procurando ele? Quinta pergunta, se pode falar ao SBT? Por que não pode falar ao Ministério Público? Sexta pergunta, se ele temia pela própria vida, por que não pediu logo proteção às autoridades? Ou está querendo dizer que a polícia, os militares de repente não são tão confiáveis? Hum, será que a gente lembra da Marielle? Mas peraí, militar não é tudo gente boa? Por isso eu estou até com o meu capzinho militar aqui, só em homenagem a ele. Sétima pergunta, se ele não fez nada de errado, por que deixou de falar com seu brother Flávio Bolsonaro? Oitava pergunta, como dizer que não estava foragido se ninguém o encontrava? Ele é a nova Carmen em San Diego? Ele é o novo, onde está o Wally? Só que agora, onde está o laranja? Quer dizer, onde está o Queiroz? Ai, eu queria ter tempo de desenhar tanto assim para ter criado esse joguinho. Nona questão, ele disse que o seu enteado se suicidou com uma arma que tinha em casa. Então não é comprovado que ter arma em casa é uma coisa perigosa? Sétima pergunta, como um policial tão experiente conseguiu ser tão descuidado ao guardar sua arma? Imagine o cidadão comum. Sétima primeira pergunta, quem ele pensa que engana? Ah, essa pergunta todo mundo já sabe a resposta. É claro que essas 11 perguntas não foram feitas por mim, foram feitas pelo genial Juca Kifuri. E é claro que eu acho que ele não vai ficar triste por eu ter reproduzido elas aqui. Hoje o que vale é a mensagem e a provocação. Eu sou o professor Guiart, catenista raposa, e eu volto mais tarde com alguma provocaçãozinha a esse pessoal que vai tacar a boca muito ocupada em 2019. E não vai ser falando merda na internet. Abraço.